A 10 de março, os cidadãos portugueses serão chamados a ir às urnas para as eleições legislativas antecipadas. A vida política de Portugal está nas rodas de conversa, em casa, no trabalho, entre os amigos. Ou que escolhamos mal e sem fim, mas o dever de ir é fundamental. Penso que é importante dar a nossa opinião. É um dever que foi adquirido pelos nossos antepassados e que nós temos que continuar a cumprir. Há quem defenda ainda o ato de votar devido a direitos conquistados. Eu vou votar, que é para não perder os direitos das mulheres, porque nós já levámos tanto tempo. As outras senhoras atrasadas já tiveram dificuldades. Contudo, nem todos estão desejosos de participar do processo eleitoral. Nas próximas eleições não ia votar, não concordo muito bem neste sistema. Acho que independentemente de quem estiver no poder, há sempre alguém maior por cima. Eu não vou votar, simplesmente porque acho que não irá mudar nada. Porque toda vez que, todo ano, as pessoas votam, não é? E quem está a concorrer sempre fica prometendo um monte de coisa e não resolve nada. E o país fica cada vez pior. Independente do partido de escolha, a Igreja apresenta orientações concretas, através de sua doutrina social, a fim de que os cristãos não deixem de participar da política, exerçam o direito de voto e escolham os seus candidatos. A Igreja não nos dizem em quem votar, não é? A Igreja, neste pensamento social que tem, e que tem mais de um século e continua a ser atualizado sempre por cada Papa, o que nos dá é um quadro de princípios e de valores. E há quatro princípios fundamentais, o da dignidade da pessoa humana, do bem comum, da subsidiariedade e da solidariedade, que eu diria que podem ser um bom quadro para nós percebermos, quando estamos a olhar para propostas, ou pensar os desafios do país, ou a escolher em quem vamos votar. A primeira encíclica social da Igreja foi a Réon Novaro, do Papa Leão XIII. Publicada em 1891, ele analisa a questão operária e suas articulações políticas e sociais. De lá para cá, os pronunciamentos dos Papas sobre as temáticas sociais têm se multiplicado. O pontificado Papa Francisco também tem atualizado o pensamento social da Igreja, tal como têm feito todos os Papas, sempre em comunhão com a Igreja, em diálogo com as ciências e prestando atenção à realidade. Cada tempo tem os seus desafios. E, portanto, no pontificado do Papa Francisco, temos visto, em alguns dos documentos que ele tem escrito e nas questões para as quais tem alertado, uma forte preocupação com o cuidado da casa comum, que vemos também na encíclica Laudato Si, na importância do nosso tecido social, com este conceito da amizade social da Fratelli Tutti, mas também no iniciar de processos como a economia de Francisco, em que o Papa desafiou os jovens e todos nós a pensar, a sonhar e a construir uma economia mais inclusiva, sustentável e humana. O atual cenário da sociedade portuguesa, em meio a crises nos âmbitos político, social, habitacional, entre outros, faz com que as pessoas desacreditem da política. Entretanto, exercer o direito de voto é ser coerente com a própria fé. A nossa fé ajuda a informar a nossa ação na medida destes princípios e destes valores. Depois, cada pessoa deve fazer o seu discernimento, procurar informar-se, procurar perceber as propostas que estão a ser discutidas, conversar com amigos ou com pessoas que possam até ajudar a compreender alguns temas mais difíceis de perceber. Às vezes, os debates na televisão são muito rápidos, nem sempre é fácil perceber as ideias. Portanto, procurar nos informar, esse sim é que é um dever nosso.